No programa de hoje você vai descobrir como o colesterol age no seu organismo. O HDL, ele pega o colesterol dos tecidos e vai para o fígado. Por isso que ele é considerado o bom colesterol. A maneira correta de se barbear e se depilar. Ela está escanhoando, ela está fazendo o movimento do corte contra o crescimento dos pelos. E isso já é um sinal que o pelo dela pode encravar. Agora, no E aí, Doutor. Doutor Antônio Spreuser, clínico geral e médico de família. Apresenta agora, o E aí, Doutor. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo ao E aí, Doutor. Agora, hoje vamos ter muitas novidades. Você não pode perder. E quem não perde tempo é a plateia, sempre com uma pergunta na ponta da língua para fazer para mim. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a fazer pergunta para mim? Boa tarde. No decorrer do dia, eu sinto que eu perco a minha voz. Isso é normal? Normal não é. Sabe o que acontece? Às vezes você tem um edema da laringe, fica inchada a laringe. As cordas vocais ficam inchadas e você fica rouca. Três coisas podem acontecer com você. Ou você tem uma infecção, por exemplo, uma sinusite, uma gripe, um resfriado. Esse vírus e bactéria vão para a tua garganta, infecta e dá essa rouquidão. Ou você não está sabendo falar direito. Você fica falando alto, 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 o dia inteiro. Ou então você está usando a voz de uma forma inapropriada. Então essas três coisas podem te dar rouquidão. Uma outra coisa que te dá rouquidão, sabe o que é? Calo na corda vocal. Os calos na corda vocal. E o calo dá de tanto de você falar. Cantar, cantar, cantar. Calo na corda vocal. E uma outra coisa interessante que acontece, são pessoas que vão dormir à noite e têm refluxo. O ácido sai do estômago, vem para cima, pega a garganta, a laringe e dá um inchaço nas cordas vocais. Por isso que você tem que comer duas horas antes de dormir. Senão você vai ter refluxo. A comida sobe e vai dar problema aqui em cima. Combinado? Bem, quem encontra a nossa equipe nas ruas, também pode tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta. Doutor Antônio, boa tarde. Eu gostaria de saber se a anemia é frequente em pessoas idosas. Bem, dona Arlete, a anemia não é frequente nos idosos. E ela não deve ser considerada normal em nenhuma idade. Portanto, se ela for diagnosticada, deve ser investigada pelo médico. O que acontece é que como os idosos estão mais propensos a ter doenças, como sangramento intestinal, desnutrição e muitos outros, a anemia decorrente dessas doenças pode acontecer com maior frequência. E é justamente por estar associada a doenças mais graves que ela é mais preocupante. Mas, se essas doenças forem descartadas, na maioria das vezes o idoso pode se tratar com uma reposição de ferro. Bem, vamos ver quem tem outra pergunta aqui da plateia para mim. Então, eu li uma matéria na internet falando sobre pé de atleta. Pé de atleta. Queria saber se também pode pegar na orelha isso, né? Embora pareça uma coisa que parece brincadeira, mas o pé de atleta é uma doença da pele dada por um fungo chamada tinea pedis. Ela pode dar em qualquer lugar do seu corpo. E mesmo atrás da orelha, é um lugar que as pessoas não costumam limpar direito, né? Lembra que a mãe, quando a gente é pequeno, fala, passa o pano atrás da orelha, menino. É para evitar micose atrás da orelha. Então, a minha dica para você é procurar o seu dermatologista, passar um antifúngico e depois disso, limpa atrás todo dia com pano úmido, água e sabão, para deixar bem limpo esse lugar. Ok? Bem, pelo r7.com, tem chegado muitas perguntas, como a de Ivila Mesquita de Brasília, lá no Distrito Federal. Vamos ver. A Ivila pergunta, tenho 27 anos e descobri há menos de um ano que tenho artrite reumatoide e gostaria de saber o que fazer para evitar que minha filha tenha. E também, se a alimentação influencia. Ivila, infelizmente, não há nada a fazer para evitar que a sua filha tenha doença, mas é importante que ela tenha acompanhamento médico, para que, se houver manifestação da doença, ela seja prontamente tratada. Isso vai evitar complicações. Já sobre a alimentação, você sabe que é fundamental que você tenha uma dieta saudável, mas ela não exerce nenhuma influência direta na artrite reumatoide. E você tem dúvida? Então mande uma por e-mail para r7.com, barra doutor. Entre também no nosso portal de voz, 0 operadora 11, 8080-7654. Chegou a hora de falar sobre um assunto que afeta 90% da população brasileira. O que toda essa gente tem em comum? Colesterol ruim acima do recomendável. Dá para acreditar que 90% das pessoas têm valores inadequados do LDL? É muita gente. E para entender esse assunto, eu vou contar com a ajuda do meu assistente de hoje, o jornalista Heródoto Barbeiro. Fala, Heródoto. Seja bem-vindo. Come on live. Heródoto Barbeiro, conta para mim o seguinte, o que você acha do colesterol? Faz bem? Faz mal? O que você acha? Olha, eu acho que tem dois. Tem o pessoal que joga na defesa e tem o pessoal que joga no ataque. Já acertou. Já tem o chamado colesterol bom e tem o chamado colesterol ruim. Qual a diferença? Bom, a diferença é que o colesterol ruim traz uma série de problemas para a saúde, entre elas o famoso infarte. O pessoal da nossa idade assim começa a ficar preocupado. É verdade. E o colesterol bom faz o quê? Bom, o colesterol bom, eu acho que o corpo precisa de um pouco de colesterol, da energia, e eu acho que ele vem do colesterol bom. Ele sabe tudo. Esse homem já viu que ele sabe tudo, viu? Bem, quem também está conosco é um colega cardiologista, o doutor Daniel Araújo. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Como vai? E aí, Daniel, será que em poucas palavras você podia explicar para a gente a diferença do bom colesterol, que é o HDL, e o péssimo, chamado LDL? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que o colesterol é necessário para o nosso organismo. Então, ele não serve só para entupir artérias e causar malefícios. Quer dizer que tem órgãos que já têm colesterol. Que têm colesterol. E precisam dele, né? Exatamente. Todas as nossas células precisam de colesterol, para nós fabricarmos hormônios, precisam de colesterol. Então, ele é usado. E nós temos transportadores desse colesterol. Um é o LDL, que ele leva esse colesterol até as células, e quando ele está em excesso, ele traz problemas, ele traz entupimentos de artérias. Por isso, ele é considerado o colesterol ruim. É isso que o doutor Daniel acabou de falar agora? Você me ajuda aqui no nosso mapinha de um trem? Vamos lá. Heródoto, nós vamos fazer o seguinte, olha, como o doutor Daniel acabou de falar, a gente tem o fígado, tem o cérebro, nervos, pele, intestino, coração e músculos. Onde, normalmente, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, essas bolinhas representam moléculas de colesterol. E é onde existe colesterol normalmente. Agora, Heródoto, eu vou fazer o seguinte. Nós temos dois trilhos aqui. Temos um trilho que representa os vasos sanguíneos e outro trilho que também representa vasos sanguíneos. E nos nossos vasos sanguíneos, o colesterol ruim, que faz mal, ele é ligado a uma lipoproteína. E essa lipoproteína é uma lipoproteína de baixa densidade. Qual a diferença do LDL e do HDL? É que o LDL sai do fígado e vai entupindo os outros órgãos. Eu vou te pedir um favor. Claro. A hora que eu ligar esse vagão, você vai tirando essas moléculas de colesterol e vai deixando naqueles órgãos lá. Ok. Tá combinado? Tá combinado. Então, você quer ver uma coisa? Aqui, nós vamos passar, por exemplo, na pele. Pode deixar na pele. Aí. Agora, no intestino. Pode deixar no intestino. Agora, um pouco no músculo. Aí. Agora, o Heródoto está em cima do coração. E aqui, eu vou parar um pouquinho para dizer o seguinte. Que 70% desse colesterol é produzido no fígado. E 30% vem da alimentação. Por que eu parei um pouquinho o LDL no coração? Esse LDL que o Heródoto acabou de colocar no coração e nos vasos sanguíneos, entopem e fazem com que o sangue não faça aquele fluxo. Angina, infarto e morte súbita. Agora, nós vamos continuar, Heródoto. E agora, olha para onde que ele vai, ó. Para o fígado. Por que eu parei um pouquinho no fígado? É para todos nós lembrarmos que existe uma doença chamada esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E tem pessoas, né, doutor Daniel, que tem essa gordura. E como é que faz, hein? Você acha que essas pessoas que se alimentam com esses alimentos ruins, que fazem mal, piora essa deposição? Piora e muito, né? Na verdade, o único tratamento que nós temos hoje é a mudança de alimentação. Entendi. Para evitar esse acúmulo de gordura. Agora, ô Daniel, e essas pessoas que têm, por exemplo, tendência a diabetes? Essa alimentação, esse colesterol ruim, atrapalha o desenvolvimento da diabetes ou não? O colesterol em si, nem tanto. Mas o diabetes acaba alterando o colesterol também. Um acaba levando ao outro, na verdade. Perfeitamente. A pessoa que tem o diabetes, que tem um aumento dessa glicemia, ela altera muito triglicérides. As pessoas confundem um pouquinho, mas que é uma gordura. E que todo mundo chama de colesterol, mas que é responsável por energia do nosso organismo. E quando está em excesso, também causa esses problemas. Bom, eu quero voltar com o Heródoto aqui no nosso trenzinho pelo seguinte. Ele colocou gordura em todo lugar. Parou no coração, no fígado. Agora, chegou a vez do nosso HDL, Heródoto. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer com o HDL? Agora, eu vou ligar o nosso HDL. Está vazio aqui, ó. Está vazio. Exatamente. Por que ele está vazio? Porque o HDL, ele sai dos tecidos, ele pega o colesterol dos tecidos e vai para o fígado. É isso que a gente... Por isso que ele é considerado o bom colesterol. Ele limpa o teu corpo do colesterol ruim. E você pode me ajudar também nisso? Vamos lá. Então, veja bem. O Heródoto agora vai pegar o colesterol ruim e vai colocar dentro do HDL. Porque o que acontece? O colesterol bom e ele vai limpando as artérias, os vasos sanguíneos e vai enchendo. Ele vai enchendo a caçamba dele. Até ele chegar no fígado. Quando ele chega no fígado, Heródoto, olha o que ele vai fazer. Ele para no fígado e ele vai descarregar toda essa gordura no fígado. E o que vai acontecer? O fígado agora, Heródoto, pega essa gordura, joga nas fezes e na vesícula bilhar, nos sais bilhares, para ajudar a fazer a digestão dos alimentos. Agora, infelizmente, né, Heródoto, tem pessoas que não acreditam nisso e comem, comem, comem alimentos que têm gordura, têm fritura. E o seu sistema de HDL e LDL, eles não suportam isso. O seu vagão começa a se encher tanto, esse LDL começa a se encher tanto, que o HDL não tem condições de limpar. E são os piores casos, né, Daniel? Aqueles que têm um HDL muito baixo... Um LDL muito alto. E por quê? É porque você tem um sistema de levar a gordura para o vaso, ou seja, você está sujando esse vaso, mas não está com o faxineiro ali. Você não está conseguindo retirar e limpar esse vaso. Então, é o pior caso que você tem. Um LDL muito alto com um HDL muito baixo. E, Daniel, vamos falar em números agora. O LDL ruim, ele fica acima de que valores, hein? Olha, o ideal é que você tenha esse LDL abaixo de 100. Isso seria o ideal, o ideal. O seu quanto é? Eu vou ver os 90, Daniel. Ah, ótimo. Isso, seria o bom colesterol. O HDL, que número tem que estar? O HDL acima de 50 na mulher e acima de 40 no homem. O homem tem o HDL sempre um pouquinho mais baixo que a mulher. Agora, uma coisa importante. Chega uma hora, Heródoto, que você faz dieta, você faz atividade física, faz tudo bonitinho. Você chega no cardiologista ou no clínico, bum, colesterol alto. O que você costuma fazer, hein, Daniel? Qual a sua sugestão para esses casos? Se você realmente já está fazendo tudo o possível e não está conseguindo abaixar o colesterol, você vai ter que usar medicações. Só que a grande parte dessas medicações são de uso contínuo e para o resto da vida. E para o resto da vida. Porque você tem um problema genético. E tem algum efeito colateral, esses remédios? Tem. Existem remédios que têm efeitos em músculos, efeitos no fígado, precisam de uma monitorização de acompanhamento médico. Mas isso é raro de acontecer. Bem, é muito importante frisar a vocês que os níveis altos de ingestão de gorduras saturadas... Dá um exemplo de gordura saturada para mim. Olha, tem muito em doce, não tem? Os doces... É o mesmo que gordura trans ou não? A gordura trans é aquela gordura ruim que você frita e fica dura. Por exemplo, a manteiga. Manteiga. Ela está dura ali. Margarina, está dura. Essa é a gordura trans. Essa é perigosa também. Essa é perigosa. E a gordura saturada, essa que a gente está falando, o que você acha daquela picanha com aquela gordura, hein? O pessoal do Rio Grande do Sul, não é, Daniel? Que adora uma picanha suculenta. Essa é a gordura saturada que te faz mal, que aumenta o LDL, entendeu? Então, essas gorduras, derivados do leite principalmente, óleo de dendê, vocês da Bahia, cuidado com óleo de dendê, porque faz... É uma delícia, né? Muito bom. Mas entope tudo o que é fácil e aumenta. E o cigarro, você fuma? Não. Não fuma? Não. Bom, lembre-se, colesterol alto é uma doença assintomática, ou seja, não dá nenhum sinal de que a saúde das artérias não está boa. Por isso, faça exames periodicamente após os 40 anos. Só assim é possível medir os níveis de colesterol e triglicérides. Heróldo, eu queria te agradecer muito por tua participação. Obrigado. Obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. Um abraço para a Associação Brasileira de Cardiologia. O medo faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano. E é por causa desse sentimento que evitamos situações de risco. Se você, assim como outros milhões de pessoas, sente medo de barata, está aí em casa fazendo caretas e virando o rosto, não se preocupe. Isso é totalmente normal. O programa de hoje vai falar sobre outros milhões de pessoas que talvez já tenham saído da sala ou estão paralisadas por um medo irracional. São pessoas que sofrem de fobia. Nossa equipe conversou com várias pessoas na rua para saber, você tem algum medo exagerado? Vamos ver. Eu não posso ficar fechada num lugar. Fico desesperada. Tenho medo de água. Nadar, tenho medo de nadar. Na praia eu entro. Piscina, nem pensar. Lugar fechado, muito tumultuado, muita gente. Acho que eu tenho mais ou menos de avião. Tenho pavor das turbulências. Ficar segurando na mão do passageiro que estava do meu lado. Tenho um pouco agora de altura. Não tinha. Agora eu estou ficando meio com uma fobia, assim, de altura. Mesmo assim, às vezes de avião. Toda mulher tem um pouquinho de medo de barata. Acho que dela subir assim na perna. Corro, assim, na hora que eu vejo, nem dá tempo de acontecer. A pessoa com fobia realmente acha que aquilo que a deixa com medo vai fazer muito mal. Cerca de 10% da população apresenta algum tipo de fobia. As mais comuns são medo de barata, medo de altura e medo de avião. Como é o caso de Luiz Gonzaga Silva. A nossa equipe o levou até o hangar, onde fica o helicóptero do comandante Hamilton. Vamos ver como foi esse encontro. Opa, tudo bom? Tenho fobia de voar. Descobri essa fobia há mais ou menos 25 anos. Sempre tive problemas com lugares altos. Nunca gostei de altura. Não era um medo comum. E sim uma fobia que passou a judiar de mim. Viajo, mas sempre acaba sendo um desgaste emocional bastante grande. Só pra você sentir, ó. Conversando com o comandante Hamilton. Falaram que você tem medo, né? Tem medo do helicóptero. É, eu tenho medo de voar. Repassando uma tranquilidade bastante grande pra mim. Coloca a perna nessa posição. Não que eu fiquei totalmente tranquilo. A aparência exterior muitas vezes engana. O barulho do motor incomodou e me deixou mais apreensivo. Foi falha minha. Quando ele saiu do chão, o medo se alojou de uma forma mais clara, né? Mais perceptível. Você quer que eu suba, gira e volte? Vamos. Vamos tentar? A gente pode parecer tranquilidade por fora. Por dentro, só a pessoa que tem a fobia é que sabe como se sente. Cada um reage de uma forma. Eu, ao mesmo tempo que eu sinto medo e quero sair daquela situação, eu sinto uma necessidade de enfrentar. Feliz porque você me deu a honra de dar esse giro com você. Sempre achei que o medo fosse maior que o de avião. Vencer a fobia depende muito da gente. Vencer o medo. E sentir que a gente ultrapassou um pouco o nosso próprio limite. Eu senti que isso é possível e foi bastante válido. Você o perdoa, não perdoa eles? Bem, o Luiz está hoje conosco. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Eu queria saber o seguinte, quem te convenceu a voar com o Comandante Hamilton, hein? Na realidade, eu fui sem saber. Quando o Comandante Hamilton começou a conversar comigo e aí ele me convidou para entrar, para sentar, colocar o cinto. Quer dizer, foi tudo bem explicado. Muito bem explicado. E você foi se soltando... E ele passa uma confiança muito grande, ele é bastante tranquilo, né? A fobia do Luiz é comum, mas há quem tem a fobia de coisas inofensivas, que podem ir de uma galinha a lugares fechados. Vamos conhecer a história da Margarida Mendonça Carvalho. Ela tem um grande problema e nós a colocamos frente a frente com o seu maior medo. Vamos ver. Dirigir, para mim, era um peso, não uma fobia. Nem sabia. Para mim, isso daí era um medo, ou então uma desculpa de folga. Vai, não quer dirigir. Dirigir uns 15 minutos, isso é uma coisa difícil. O meu problema é carros maiores, ônibus, caminhão, se chega perto. Levei uma fechada, eu não consigo sair do lugar. Uma vez aconteceu isso. Eu estava indo muito bem, tranquilo, na Paulista. Dois ônibus me fecharam. Aí eu parei o carro. Acordei com alguém batendo no vidro e falando para mim, aconteceu alguma coisa? Tiraram o carro do lugar, encostaram. Aí eu pedi para alguém da família vir pegar. Chegou um ônibus, um caminhão perto, travo, não consigo dirigir. Eu sempre tive medo de dirigir. Mas eu sempre arrumei uma desculpa para esse medo. Está chovendo, então eu não vou trabalhar de carro, porque tem um trânsito. Vai escurecer, então vai escurecer. Pronto. Já foi muito. Agora ali até já morreu antes da hora. O caminho que eu vou dirigir, eu sempre faço na minha cabeça antes. Para ver se tem subida, se tem descida, quantos semáforos eu vou pegar, já vou calculando tudo. Trajeto feito na minha cabeça. Muita subida é um obstáculo. Muita descida é um obstáculo. Desestabiliza. Se eu tenho que entrar numa avenida que não tem o semáforo, é um problema. Nossa, está bom, olha. Está ótimo. Eu não preciso dirigir. Eu tenho ônibus, eu tenho metrô, eu tenho táxi. Por que eu preciso sofrer? Eu não preciso. Eu não quero dirigir, eu não vou. Não preciso do carro. Resolvi o problema dessa maneira. O psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Dr. Márcio Bernic, está aqui hoje. Olá, Dr. Márcio. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado pelo convite. Márcio, é normal as pessoas terem essa fobia como essa nossa ouvinte? Você viu, ela parou o carro, desceu e não queria mais entrar. É frequente, ter medos é normal. O medo faz parte dos mecanismos de defesa cerebral que evitam que nós sejamos destruídos ou de alguma modo. Uma proteção que a gente tem, né? Uma proteção natural. Quando se torna uma fobia é quando esse medo passa a levar ou a um prejuízo importante no seu funcionamento ou mesmo se você não tenha prejuízo que você enfrente, como o Luiz falou no caso do voo, você o faz com um sofrimento excessivo. E no caso dessa senhora, ficou muito claro que ela tem um sofrimento excessivo e muitos prejuízos pelo medo dela. Ela tem uma fobia. Agora, Márcio, uma pergunta que eu queria te fazer, que todo mundo tem curiosidade de saber o seguinte. Tem pessoas, né, Luiz, que pulam de bungee jump, chegam a uma altura monstruosa, primeira vez, chega lá com a maior tranquilidade, põe a corda e pula, na boa. Adora, dá risada. Por que em outras pessoas não podem nem começar a subir de elevador? Qual a diferença do primeiro para o segundo caso? É químico, é metabólico, é hereditário? O que acontece? Existe um componente hereditário importante e também uma questão de vivências de vida precoce, o quanto você se expôs a situações de risco quando mais jovem e o quanto você adquiriu uma tolerância a estresse. Quer dizer, as experiências negativas, podemos dizer assim? Na verdade, mais o contrário, as experiências positivas, porque fobia de início traumático até tem, mas é muito raro. Ô, Márcio, para os pais que estão vendo esse programa agora, se uma criança tiver fobia a dizer alguma coisa, é importante os pais alimentarem essa fobia ou não alimentarem essa fobia? Por exemplo, a mãe, a criança tem medo de barata. O pai, não, você tem que matar a barata agora. Ou a, não, não, coitadinho, vamos proteger. Como que deve lidar com isso, hein? Essa é uma ótima pergunta, porque ela explica também um dos motivos pelo qual mulheres têm duas a quatro vezes mais fobias do que homens. Observando pais de meninos e pais de meninas, você vê que os pais hostilizam os meninos com fobia, fazendo com que eles enfrentem a situação de falar com os amigos, de falar em público, de matar uma barata, enquanto os pais tendem a proteger as meninas. Doutor Márcio, pessoas que têm esse tipo de fobia, como o Luiz, como essa nossa amiga que passou no VT, o que devem fazer, hein? O medo de avião faz parte das fobias de rara oportunidade de exposição, que é avião, medo de fobia de tempestades... Que são frequentes, né? São frequentes, fobia de fogos e artifício, que são coisas que você não tem muito controle. Se a pessoa tem fobia de metrô... De metrô? Por exemplo, lugares fechados, metrô. Você pode fazer um programa de exposição gradual, progressiva, primeiro uma estação, depois duas, até curar. Para avião não é tão simples, porque você não tem avião disponível todo dia para fazer um treinamento. E Márcio, quais são os tipos de fobias mais comuns que você vê no dia a dia? É, no consultório do especialista, a fobia mais frequente é a fobia social. Social. Quer dizer, são geralmente jovens que estão numa fase da vida em que eles precisam iniciar a fazer seminários na faculdade, ir numa balada, conversar com uma menina, alguma coisa assim. E isso é impossível. E a segunda fobia mais frequente? Então, a segunda é geralmente uma consequência de um transtorno de pânico não tratado, que nós chamamos de agorafobia. Agorafobia. Que é o medo de ficar preso em situações onde fique sem saída, ônibus, trem, metrô, cinema, restaurante, em que a pessoa imagina que se ela se sentir mal, ela está muito longe da porta, não tem como escapar. Agora, depois dessas que são mais frequentes, você tem as chamadas fobias específicas, que como você falou, são de situações, de animais. E aí você tem as pessoas que têm só medo de se sentir presas, medo de altura e muito medo de pequenos animais e insetos. Entendi. Gatos, cachorros, baratas. Márcio, é frequente o uso de medicação para esse tipo de coisa? De fobia em geral? Depende da fobia. A gente sabe, por exemplo, que para a fobia social, sim. O melhor tratamento é aquele que associa medicamentos específicos com terapia de exposição, em que a pessoa faz um treinamento de situações sociais. Qualquer tipo de fobia, em algum momento, pode trazer prejuízos à vida pessoal e profissional de quem tem algum medo exagerado. Ô Luiz, isso chegou a atrapalhar alguma vez no seu emprego? No trabalho atrapalhou uma vez. Atrapalhou? É, apesar que eu não viajava muito a trabalho, né? Você que tem fobia, não tenha vergonha do que você tem. O nosso programa está mostrando exatamente o que acontece. Procure o seu clínico. Ele pode indicar o tratamento no CAPS, no SUS, hospitais da rede ligadas a centros universitários. Não tenha medo nem vergonha. Você pode fazer isso daí. Se quiser compartilhar a sua história com a gente, acesse o nosso site r7.com.br Com certeza tem muita gente passando pelo mesmo problema que você. Eu queria agradecer muito a presença do Luiz, que veio se abrir conosco. E a do Dr. Marcio, que saiu da USP e do consultório para vir até aqui. Muito obrigado. Homens e mulheres passam por esse problema diariamente. Mas será que as pessoas sabem o que fazer quando se machucam com a lâmina de barbear? Hoje vou ensinar a lidar com esse tipo de ferimento. E para isso, vou contar com a ajuda de dois assistentes. Vem para cá, Bruno e Joyce. Sejam bem-vindos. Como vai, Bruno? Oi, Joyce. Prazer que vocês estão aqui hoje no E aí, Doutor, hein? Prazer é nosso. Para tratar de um assunto que parece brincadeira, né? Mas toda mulher se depila e todo homem faz barba. É verdade. Já aconteceu algum problema com você fazendo barba? Já, com certeza. E você, Joyce? Também tem problema às vezes de se cortar? Já me cortei uma vez. Bom, então eu vou convidar os dois a virem até esse nosso banheiro do E aí, Doutor. Que a gente vai começar a fazer isso na prática agora. Vamos lá. A Joyce fica aqui do lado. E você sabe o que você vai mostrar, Bruno? Como é que você faz barba todo dia? Tá ótimo. Vamos lá. Tá bom? Então aqui tem, olha, aqui tem a espuma de barba. Ok. Aqui tem seu aparelho de barbear. Ok. E você tem que sempre ter um aparelho novo, não usado, com as lâminas não enferrujadas. Muito bem afiadas. Muito bem afiadas, tá bom? Então o Bruno agora tá molhando o rosto e essa dica é importante, tem que umidificar a pele, não deixar a pele seca, mesmo que você vá usar agora um creme, porque essa espuma tem algumas substâncias que deixam a pele hidratada, não é isso, Bruno? É. Hidratada e os pelos mais suaves pra você cortar. E agora vai começar realmente o ato de fazer a barba, que eu quero ver como é que ele vai fazer aqui. Vamos ver. Você sabe que a barba, ela cresce, né? O pelo cresce, nesse sentido que ele tá fazendo mesmo, ó. De cima pra baixo. E aqui é um lugar muito sensível. Essa região do pescoço, do homem, é uma região muito sensível. Essa pele, normalmente, é muito vascularizada. E às vezes, quando você passa a lâmina, a lâmina retira a proteção da pele. Como ele tá fazendo agora, o Bruno tá na região do bigode. Essa região do bigode, a pele costuma ser muito firme. E poucas vezes você vai ver a inflamação da pele em cima aqui nessa região do bigode. Ô, Joyce, vamos lá? Sim. Enquanto o Bruno tá terminando? Sim. Bom, as mulheres, vocês mulheres que estão vendo o programa, que também se depilam, né? Sim. Eu queria ver como que você faz em casa, Joyce. Vamos ver como é que a Joyce vai fazer. Ela levantou a perna, vai passar, ela tá molhando a pele, tá umidificando a pele. Ao mesmo tempo, com o sabonete, ela tá tirando as bactérias da pele. E, ao mesmo tempo, tá fazendo com que os pelos fiquem mais umidificados e mais molinhos. Agora, ela vai pegar o aparelho de barba, né? Que é igual o aparelho de barba do homem. Não tem grandes mistérios. Vamos ver como é que ela vai fazer. Para agora. Para nessa posição. O pelo da perna da Joyce tá daqui pra lá, ó. O crescimento do pelo é assim. A Joyce tá fazendo o contrário. É o que a gente chama de escanhoar. Pode continuar, Joyce. Desculpa. Ela tá escanhoando, ó. Ela tá fazendo o movimento do corte contra o crescimento dos pelos. E isso já é um sinal que o pelo dela pode encravar. Aí, muito bom, Joyce. Obrigado. Bruno, como é que é? Terminou? Terminei. Pelo que eu observei, você não escanhoou a tua pele. Eu gostei de ver isso. Já a Joyce, ela escanhoou. Agora eu vou trazer vocês dois aqui que eu vou apresentar uma animação. Por favor. Aqui a gente tá vendo a camada de cima da pele, os pelos, o bulbo lá embaixo. Agora a gente tá fazendo a barba. Olha o que acontece. Se a lâmina não for boa e se a sua pele for muito seca, essa pele vai fechar o bulbo. Ela vai fechar lá em cima o bulbo. Aí o pelo vai querer crescer e ele encontra resistência. E o pelo volta e cresce dentro da pele e causa inflamação. Você entendeu? Isso que acontece com você. E é por isso, Bruno, que você tem essa inflamação na região daqui do pescoço. É exatamente isso que acontece. Inflama toda aquela parte de cima da pele. Então, uma dica boa pra vocês de casa é o seguinte. Usem substâncias na pele que facilitem a remoção do pelo. Você também, Joyce. Bem, agora eu vou convidar vocês dois pra virem nessa bancada comigo, porque a gente vai demonstrar algumas opções que existem, que servem pra melhorar o ato de barbear-se e também evitar problemas na hora que você vai fazer a sua depilação. Bem, o que existe no mercado hoje em dia? O gel de barbear, que você pode passar na pele. Tome cuidado, Bruno, e tome vocês cuidado de casa. Quanto mais grosso e mais espesso é o gel ou espuma, é pior. Porque pode entupir o poro, pode entupir o bulbo capilar e fazer com que o pelo fique mais encravado ainda. E outra coisa interessante, que você acho que não sabe, Bruno, é usar condicionador. Sabe condicionador de cabelo? Sim, sim, sim. Você pode passar... Já usou isso aí? Já usei. Já usou mesmo? Já usei na hora de fazer a barba. Durante o banho é a melhor coisa que tem. Condicionador de cabelo, porque deixa os pelos mais macios e como ele é líquido, ele não entra nos poros. Mas, se os pelos encravarem e a pele irritar e ficar irritada, como a sua está agora, você pode usar uma solução que tenha sabonete. Essa solução, você pega um sabonete, mistura num copo d'água, você pega água, mistura dentro e usa sal. Então, pega essa solução e coloca nas regiões que estão mais inflamadas como a sua, ou então como a sua da perna. Isso vai aliviar e vai tirar a inflamação. Ah, que bom. E vai melhorar bastante. Outra opção que existe, que você pode fazer em casa ou mesmo comprar numa farmácia, é o ácido salicílico e a papaina. A papaina é uma enzima presente no mamão. Então, essas duas substâncias também desobstruem os poros. Então, use cremes à base dessas substâncias. Agora, e se você se cortar? Vou convidá-los novamente para ir até lá. Ok. Sabe por quê? Que eu quero saber o que vocês vão fazer se se cortarem. Quem já não se cortou, né? E sangra, gente. Mas sangra sem parar. Parece que não para mais. Não é verdade? O que você fez quando sangrou? Vamos ver. Bom, lavei com sabonete. Está certo. Ele lavou com água e sabonete. Está certo, Joyce? Você faria isso também? Sim. Está certo. Água e sabonete. Lava, 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 lava. Só que não para de sangrar. E não para de sangrar. Porque, às vezes, o sabonete tem um produto químico, um perfume, que irrita e deixa sangrar mais. Então, a dica, use sabonete neutro, que não tenha nenhuma substância. A outra dica que eu vou te dar é essa aqui, ó. Você vai até a geladeira, pega gelo. Eu vou pedir para a Joyce segurar para mim essa coisa. Pega gelo. Olha só. Nunca pega o gelo e coloca diretamente na pele, porque vai queimar. E queima mesmo. Então, você coloca uma compressa, faz uma cobertura com o gelo e coloca lá em cima. E deixa. Cinco, dez minutos, não tem problema. Depois que você colocou gelo em cima, pega um pedacinho de papel, geralmente papel higiênico, e coloca em cima. Olha lá. O sangue vai ficar, mas ele vai parar, vai coagular. E depois, de carro, quando você estiver indo para o seu trabalho, ou de ônibus, ou no metrô, você vai puxando devagarzinho e... Acabou. Agora é só seguir essas informações para você ter uma pele boa e não ter nenhum problema. Maravilha. Combinado? Combinado. Joyce, muito obrigado pela sua participação. Bruno, continue assim. Obrigado. A maior parte dos atletas começa praticando o esporte desde a infância. No caso do nosso herói de hoje, a história é bem diferente. Clodoaldo Silva, o tubarão das piscinas, como hoje ele é conhecido, começou a nadar aos 17 anos. A natação era parte do processo de um programa de reabilitação do nosso herói, que nasceu com paralisia cerebral. Foi nessa idade que Clodoaldo Silva descobriu a sua verdadeira vocação. Vamos ver. Eu nasci com paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. Até os 7 anos de idade eu não andava, tinha que ir me arrastando para os lugares mais fáceis, que uma pessoa dita normal poderia ir com muita simplicidade. E ia me arrastando, ou então meu irmão que me carregava nas costas. Eu tinha duas alternativas para poder me integrar com crianças e adolescentes. A primeira, eu ficaria em casa sem fazer nada. A segunda seria ir para a rua, tentar me integrar a outras crianças. Eu escolhi a segunda alternativa, ia para a rua, passava por alguma discriminação, algum preconceito, mas isso era pela minoria das pessoas. Então a maioria respeitava aquela minha vontade, aquela minha dedicação de se integrar a eles socialmente. Fui crescendo com todas essas dificuldades, mas principalmente com muitas lições. E graças a todas essas lições, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, sou uma pessoa realizada, após minha quarta e última cirurgia aos 16 anos de idade, o meu médico recomendou a natação para eu ter independência, para eu ter uma melhor qualidade de vida. Comecei a fazer o tratamento fisioterapêutico e naquele mesmo local existia a equipe de para-atletas do Rio Grande do Norte. Recebi o convite para poder participar dessa equipe. Meses depois, já estava participando do meu primeiro campeonato nacional, que foi no Rio de Janeiro. Foram três medalhas de ouro e ali abriram-se as portas para eu participar de três mundiais, três paraplans americanos e três paraolimpíadas. Sendo que nas três paraolimpíadas eu sou o maior medalhista do Brasil, tanto em quantidade quanto em qualidade, com três medalhas, seis ouro, cinco pratas e dois bronzes. Ser ídolo traz muitas responsabilidades. Nos muitos lugares que eu fui, tenho uma identificação muito grande com todas as faixas etárias. E muitas vezes, vem crianças e adolescentes sem nenhum tipo de deficiência para mim e chega. Poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E isso é um... não tem dinheiro que pague. O Instituto Clodoaldo Silva funciona em Natal. Trabalha com crianças e adolescentes com e sem deficiência. A princípio, estamos no esporte, fazendo a natação, fazendo o vôlei sentado. E eu fui uma pessoa que tive poucas oportunidades na infância, na adolescência e até no início dos esportes. Mas eu tive essa oportunidade. E quando elas chegaram para mim, eu agarrei com unhas e dentes. E é isso que eu quero tentar fazer. Dar oportunidades para essas crianças e adolescentes. Para aí sim, para em 2016, quem sabe, na Olimpíada e para a Olimpíada, um fruto daquele trabalho social do Clodoaldo Silva não possa estar nesses jogos. Por tudo isso, Clodoaldo, você é um dos nossos heróis. Obrigado a todos vocês que passaram essa tarde divertida conosco. E lembrem-se, alimentação saudável e prática de exercícios garantem bons níveis de colesterol no organismo. Se você se cortar com a lâmina de barbear, a solução é lavar o ferimento com água e sabão. Não use receitas caseiras, porque elas podem prejudicar o machucado. Você pode conferir mais do nosso programa no r7.com barra doutor. Entre também no nosso portal de voz, 0 operadora 11 8080 7654. A gente se vê amanhã aqui no E aí, doutor? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho